Maratona de Nova York, meia de sampa, BSB City, que final de semana movimentado no mundo da corrida, hein? Quer saber o que rolou? Vem que eu te conto já já! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso resumão semanal do Corrida Perfeita. Eu sou Rosaura Macedo, falo com você das comunidades do Corrida Perfeita, mais especificamente de Minas Gerais. Já deu pra perceber meu sotaque, né? Vamos conversar aqui também com o nosso treinador Guga Guedes, Gustavo Guedes. Fala aí, Rosaura. Como é que tá a chuva em BH? Tá um dilúvio no sul de Minas. Eu não sei em BH, né? Porque eu tô um pouquinho mais pro sul de Minas. Quase! Quase São Paulo. Mas então, vamos falar aí as novidades do Corrida Perfeita pro pessoal? Antes de falar dessa novidade, de contar esses detalhes, só vou te pedir um detalhe, gente. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Não custa nada você curtir, senta o dedo aí nesse like, pra gente saber que você está gostando. E compartilhando também com outras pessoas, pra se informarem do mundo da corrida e também do que acontece aqui no Corrida Perfeita. Tá bom? Seguindo para as nossas novidades, temos o quê? Aulas de iniciantes no nosso app. Gente, saiu! Lembra que eu falei isso várias semanas passadas? Saiu! Finalmente está liberado todas as aulas do nosso app específicas para iniciantes. Tem vários módulos. Você que está aí no YouTube, você está assistindo aí os módulos, vendo as aulas com a professora Viviane Torres. Tem dica de vestuário, de tênis, de movimentos de corrida, de postura e tudo mais que o iniciante precisa saber pra correr com saúde, né? E sem se machucar, que é o principal. Tem algum comentário, Buga, sobre essas aulas de iniciantes? Poxa, a Viviane, ela já é mega experiente com a galera do iniciante, né, Rosal? Ela trabalha com a galera lá dentro do plano personal. Então, assim, ela é carregada de informações, ela tem paciência pra passar os conteúdos com bastante didática, né? É uma coisa que a gente visa muito aqui dentro do CP, né? E sem dúvida nenhuma, acho que a Viviane é a melhor pessoa pra poder falar de dicas pra iniciantes, pra quem está começando aí no mundo da corrida, né? Eu acho que vocês vão curtir pra caramba os conteúdos. A Viviane se dedicou pra caramba aí nesses dias aí pra plantar esse conteúdo pra vocês. Ficou muito legal. Eu achei sensacional. O que eu assisti já foi top demais. Você que é iniciante na corrida, não precisa ser assinante do nosso clube, não. Esse conteúdo está na nossa app gratuita. Então, já aproveita e baixa o app que está disponível no Android, no iOS. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, combinado? Baixa lá que não só as aulas de iniciantes estão gratuitas, tem também treinos de fortalecimento. E agora, mais uma novidade, que temos treinos monitorados por GPS. Você pode registrar os seus treinos agora na nossa plataforma. Isso mesmo, você não precisa utilizar nenhum outro aplicativo. Você faz o seu treino completinho no Corrida Perfeita. O nosso GPS ainda é uma versão inicial, mas é completa. Ela vai te mostrar o seu pace, o tempo da sua corrida. Vai te dar essas informações em áudio. Então, é bacana demais, principalmente pra você que está iniciando na corrida. Ou então, até pra aquelas horas que a gente, poxa, ficou sem bateria no relógio, deixou o relógio em casa. Use o aplicativo que está tudo na sua mão. Depois de você testar, gente, conta aqui nos comentários o que você achou pra gente melhorar a nossa plataforma. Combinado? Também tivemos... Ficou muito legal o aplicativo, não, a versão de GPS, a versão experimental, galera. A gente vem experimentando aí já tem algumas semanas, né? O time foi experimentando ali, a gente foi usando e abusando ali um pouquinho. Cara, está muito legal. Então, principalmente pra galera que já está acostumada a usar o aplicativo da gente, né? Não precisar ficar dependendo de outras plataformas, né? As galera ficam... Ah, às vezes não tem um relógio, GPS. Cara, só com o seu celular você já pode sair pra correr, você já vai ter ali todos os dados da sua corrida. Então, aproveita ou usa também dessa nova ferramenta aí que o CP está disponibilizando pra galera. Ficou muito bacana. Ficou muito legal. Baixa lá a nossa app gratuita que você vai ver isso e já testa hoje mesmo e conta pra gente o que você achou. Combinado? Temos mais novidades. Sábado, no dia 5, sábado passado, tivemos um treinamento corporativo pra empresa G4 Educação. Você que não conhece a G4, é uma empresa de treinamentos e eles levaram... É uma empresa super focada em inovação e levaram para os colaboradores deles, da empresa, um treino de corrida para iniciantes, com aquecimento, com toda a mecânica de corrida. Então, você aí que tem uma empresa que está interessada em fazer eventos e ações corporativas com os seus colaboradores, dá uma olhada lá no nosso site, no Corrida Perfeita, entre em contato lá no Fale Conosco do nosso site. Combinado? Pra levar esse tipo de treinamento e de evento pra dentro da sua empresa e incentivar a prática esportiva e a saúde dos seus colaboradores. Combinado? Além disso... Teve até com a microis ali, hein? Teve doguinho lá, hein? Teve tudo, teve tudo. A gente aqui não pode, né, falar tudo que está no vídeo aqui, porque tem a audiência que está no podcast. Então, assim, nem tudo a gente comenta, assim, mas tem as imagens aqui no YouTube. Você que está ouvindo aí pelo podcast, dá uma acessada depois no YouTube pra você conferir essas imagens. Combinado? Sábado, também no dia 5, estivemos aonde? Na BSB City. Estivemos já com uma palestra super especial do Andrei, na BSB City, na Expo da BSB City, falando sobre técnicas de corrida, movimentos de corrida e dicas pra correr os 21km da BSB City sem se machucar. Foi uma palestrona, não foi, Buga? Foi, foi super bacana. Eu tive um pouco antes lá do evento, não pude ficar lá até o horário da palestra do Andrei, mas ali já teve toda uma movimentação prévia, né? Tanto dos atletas aqui de Brasília, né? Que é uma prova super, não vou dizer nem concorrida, né? Mas é uma prova que tem muito carinho dos alunos, né? Dos atletas, porque é uma prova rápida. O clima aqui na prova de Brasília normalmente é um clima muito agradável pra você poder fazer o melhor tempo, né? Da sua prova. Então, ali a movimentação já começou muito antes, né? A gente que está ali dando uma olhada no pessoal nas comunidades. O pessoal chegando desde quinta-feira aqui em Brasília, chegou antes pra palestra do Andrei, pra poder encontrar com ele e tal, pra poder assistir a palestra, pra poder pegar as dicas. Então, fiquei ali um pouquinho antes, conversei com alguns alunos e depois teve esse momento mega especial aí, que foi o Andrei dando essas dicas sempre pontuais, né? O Andrei sempre é muito cirúrgico nesses pontos e ele falou bastante ali sobre como melhorar a técnica, como correrou os giletões, que é o foco aqui da gente, né? Que a gente trabalha. Exatamente. Show de bola. E, além da Expo, no sábado, no dia 5, o que aconteceu no domingo? A prova. E, durante a prova, gente, foi um espetáculo. Até parabenizando a organização da prova, da iguana. E mostrando aqui as imagens dos alunos também, tendo um aquecimento educativo. Quem liderou os pelotões da corrida foi o professor Gustavo Guedes e o Andrei Ashkar. Então, foi, assim, uma corrida muito alto astral, cheia de histórias, né, Guga? Conta pra gente. Ah, teve muita coisa legal, né? A prova do começo ao final é muito emocionante. Não dá pra descrever tudo, né, que acontece. Eu acho ali, quando a gente falar um pouco ali das histórias de cada um, porque eu acho que vai aparecer muita gente aí no meio da Almondem, né? Dá pra contar bastante história. Mas, cara, é sempre bacana, né? E como a gente teve a oportunidade de reunir tanta gente, né, no mesmo evento, né? A gente consegue ouvir várias histórias, consegue se emocionar. Eu mesmo me emocionei diversas vezes ontem com os alunos, com as histórias, com as viagens. A gente se diverte. Foi maneiríssimo, né? Foi gente do Brasil inteiro, né? Tinha gente do Brasil inteiro. Aluno meu que eu tô lembrando aqui agora tinha aluno meu de São Paulo, tinha aluno do Mato Grosso, tinha aluno de Goiânia, nossa! Tinha gente de Minas, caramba! Tinha gente de tudo que é lugar, foi muito... E fora a galera aqui de Brasília também, que a gente já tá acostumado a conviver aqui nos treinos presenciais. Então, putz, sem comparação, é uma energia sem igual. Foi maneiríssimo, foi divertidíssimo o dia. Eu coloquei ali um coletezinho, fiz uma playlist pro dia da prova pra ir animando a galera e puxando. Fui gritando no ouvido da galera, dando tapinha nas costas, jogando água na cabeça. Foi divertidíssimo o dia, foi bem bacana. E o seu pelotão foi pra quanto? A gente correu pra uma hora e quarenta. Eu fiquei até zoando o pessoal, porque eu fui cirúrgico. Eu gravei uma hora quarenta, zero, zero. Até os segundos eu fui perfeito, ó. Foi muito legal. Olha, olha que chique. E o pelotão do Andrei foi? Pelotão sub duas horas, não foi? Foi o pelotão sub duas horas. Veio trazendo uma galera também junto com o Andrei, foi bem legal. E eu soube que vários bateram RP nessa prova. Nossa, teve muita gente. Hoje foi o que eu mais vi, foi a galera falando de RP ali no... No Medal Monday. É, no Medal Monday, nas comunidades. Até os alunos da gente depois que mandam mensagem pessoal, esses que não gostam de ficar muito por ali, integrando ali dentro das redes. Mas os outros também vieram falando, que bateu recorde pessoal, mostrando fotinho. Foi muito bacana. Foi super movimentado esse final de semana, então, em Brasília, né, Guga? Mas sabe que não foi só aí, né? Nossa, no Brasil. São Paulo também. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. Então, tivemos também... O Corrida Perfeita esteve com uma estrutura também na meia de Sampa. Foi um pelotão bem legal lá também. Os alunos também tiveram aquecimento educativo. Um pelotão guiado pelo treinador Rafael Oliveira. Foi bem legal a participação lá em São Paulo também. A meia de Sampa, várias pessoas também bateram recordes pessoais. E aí, no Medal Monday, a gente vai mostrar aí no final alguns destaques. Porque, gente, não dá para mostrar a todo mundo. Bem que a gente gostaria. Porque este final de semana foi sensacional. Quantos relatos a gente teve de sucesso nas provas, de pessoas cumprindo objetivos, né? Alcançando distâncias que não imaginavam, alcançando recordes pessoais, alcançando metas que estavam, né? Desde o início do ano, buscando e treinando. Muito legal. Foi um final de semana realmente inspirador. Mas, além dessas novidades... Inspirador. Acho que é uma boa palavra mesmo. Além dessas novidades também, agora nós temos também informações quentíssimas sobre promoções e cashbacks. Temos várias promoções no nosso aplicativo de cashback. Você que ainda não sabe como é que isso funciona, saiba que isso é um benefício exclusivo para os alunos do Clube Corrida Perfeita. E você que já é nosso assinante, tem um link aí embaixo na descrição do vídeo explicando tudo passo a passo como fazer parte. Combinado? Aqui eu vou contar agora alguns descontos que estão ativos hoje, neste momento, para você aproveitar. Tem Olímpicos com 15% de desconto em todos os tênis e em algumas categorias ainda tem frete grátis, principalmente para a primeira compra. Tem Corre Vento, tem o Corre 1 em promoção, tem tênis que está por menos de R$200, no caso do Corre 1. Vai lá na Olímpicos e dá uma olhada porque você ainda tem 7% de cashback. Além da Olímpicos, a Amazon tem o Esquenta Black Friday com até 60% de desconto em todo o site. A Netshoes tem 80% de desconto em uma lista de produtos selecionados que inclui tênis queridos, como, por exemplo, o Fila KR5, que está fazendo o maior sucesso. Está saindo a R$459,99 pelo nosso app do cashback, com desconto de lá. E, para finalizar, a Centauro está com 20% off nos itens de corrida. Isso inclui todos os vestuários, acessórios, relógios, tênis de corrida. É a oferta Black On em todo o site. Tem, inclusive, lançamento nessa lista. Sabe qual tênis, Guga, que está nessa lista? O A de Zé... Ave Maria, fala não. Não fala na cancária. Como é que tem? Você falou do KR5. Eu já estava aqui com a mão caçando aqui no site, aqui, o KR5. Eu já tenho... Já vou querer comprar outro já, meu Deus do céu. Não aguento passar mais dinheiro com tênis, não. Então, é um problema. Final do ano, é Black Friday. É isso aí. Não, tá bom. Pode ser o Boston na Centauro, gente, está por R$1.399. É um lançamento e compensa, se você está pensando em investir nesse tipo de tênis com placa, um tênis premium, vamos dizer assim, saiba que comprando pelo cashback da Centauro... Cashback do Corrida Perfeita, no site da Centauro, você tem 8% de cashback, ou seja, dinheiro de volta. E 8% em cima de um valor significativo, como esse do Adzero Boston, de R$1.399, vai voltar uma boa grana para você usar aqui no Corrida Perfeita, tanto na sua renovação de assinatura, ou em produtos como camisetas, viseiras, bonés e tudo mais. Então, considera essa possibilidade. Além do cashback... O dinheiro, rapaz, está doido, dá para pagar quase o anual do CP já. Dá uma boa parte do plano anual, o essencial. Dá uma boa parte. Vale muito a pena. Quem aproveita bastante essas promoções e acumula esses cashbacks, consegue treinar de graça com Corrida Perfeita. Então, fiquem de olho aí. Vale muito a pena. Além do cashback, nós temos também cupons para provas. Atenção, pessoal, que quer correr a Maratona Monumental de Brasília. A gente tem desconto, mas as inscrições estão encerrando. As vagas estão acabando. Então, você que ainda não se inscreveu, mas tem a intenção de participar, a prova é no dia 27. Não é só a Maratona, tem meia Maratona, 10 e 5K também. E o cupom é Corrida Perfeita 10, tudo em caixa alta, para ganhar 10% de desconto. Você que é do Clube Corrida Perfeita, tem desconto dobrado, tem 20% de desconto. E o cupom para isso está lá nos nossos grupos do Telegram. Tem link aqui na descrição do vídeo também. Combinado? Além desse cupom da Monumental, temos também um cupom de 10%, exclusivo para alunos do Corrida Perfeita, na Trancoso Running. É uma corrida linda, lá em Trancoso, na Bahia, que vai acontecer agora no dia 20 de novembro. Se você ainda não se inscreveu, corre, porque as inscrições estão encerrando. E elas são feitas pelo aplicativo TF Sports. Você que quer o cupom e é aluno do Corrida Perfeita, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Notícias do mundo da corrida. Luga, você ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo da notícia do final de semana. Maratona de Nova York. Milagre, Maratona de Nova York. É, em vários aspectos. Tem boas notícias, tem más notícias, tem tudo que é tipo de notícia vindo de Nova York. Ou do quanto é tipo de notícia. Vamos começar com a parte boa, porque foi um belíssimo evento, super organizado, super alto astral. E mais uma vez, a torcida nas ruas de Nova York deu show, né? Show de criatividade, show de simpatia, de empatia com os corredores. Super legal, uma maratona muito astral. Agora, a parte ruim é que o nosso querido Daniel do Nascimento teve que abandonar a prova porque teve um... Passou mal, né? Teve um mal súbito e correu até o quilômetro 32. Mas, infelizmente, ele desistiu porque passou muito mal e teve que ser socorrido. Mas... Ele ia ganhar essa prova, né? Até o quilômetro 32 ele descerou. Ele tava com uma liderança maior. Ele já tinha parado e ele já tinha ido no banheiro, já. Ele tava com a liderança de mais de dois minutos na frente do segundo colocado. Cara, esse moleque... Ele ainda tá por via ida. Calma, galera. O Danielzinho, ele ainda vai mostrar tudo o que ele tá fazendo. Mas o Danielzinho, ele tava com dois minutos da frente e o XB, que foi o segundo colocado, que tava logo atrás dele, né, cara? Ele acabou de ganhar Boston. Então, cara, por aí você tira quem que o Danielzinho tá aparecendo aí. O Danielzinho, ele ainda vai dar muita alegria pra gente. Uma pena. Foi muito... Foi uma pena ele ter passado mal. Ele deve... Cara, deve ter comido alguma coisa que não fez bem pra ele. Porque ele tava liderando a prova. Ele foi no banheiro. Ele voltou liderando a prova ainda. E aí ele tava uns 40 segundos na frente. aí ele... Cara, dá pra ver no vídeo ali que ele não suportou, né? Ele tá viu? Cara, hein? É, infelizmente. Um mal de estar muito grande que ele para, ele cai no chão. Foi triste pra caramba. Mas calma, calma, galera. Que o Danielzinho ainda vai mostrar. Ele ainda vai dar muita alegria pra gente. Tenho certeza disso que ele tá vindo aí. Vai mostrar muita coisa boa pra gente. É certeza. O Danielzinho, inclusive, tá treinando no Quênia, né? Então, assim, ele tá com uma super preparação e a gente tem certeza que ele vai, em breve, retornar, mas é pra brilhar. Bom, falando dos resultados, quem levou essa foi o Ivan Shebe, que venceu a prova com 2,08 e 41. E no feminino, também a Keniana, também Keniana, igual o Shebe, foi a Sharon Lockhead que fechou em 2,23 e 23. Parabéns, de qualquer forma, aos vencedores. Parabéns também ao Danielzinho. A gente deseja ele força, né? E recuperação logo, porque vai brilhar com certeza e a gente tá aqui na torcida, né, Guga? Tá, vai dar certo. Daqui a pouquinho ele tá aí. Pode ter certeza que ele vai dar muita alegria pra gente ainda. Foi uma pena, mas, cara, isso é coisa que acontece. Só acontece com quem joga forte, quem joga duro, com quem joga pra vencer. Com certeza o Danielzinho, ele tá aí, como você bem falou, né, Rosalda, pra brilhar. E pode ter certeza que a hora dele tá chegando aí. Com certeza. Então, o que mais falaremos? De destaque de conteúdo aqui das nossas redes. Temos algumas dicas bem legais aqui que saíram no... Tanto aqui no YouTube quanto no nosso Instagram. No YouTube, saiu um vídeo como aquecer em provas de corrida com a largada lotada. Gente, são aquelas dicas pra você correr, conseguir se aquecer ali quando você tá espremidinho ali na hora da largada e não tem espaço pra fazer um grande aquecimento. Esse vídeo te dá dicas ótimas. Teve outro vídeo também com o movimento dos braços na corrida. Como evitar dores e poupar energia. São dicas pra você ter atenção a esse aspecto da sua mecânica pra você poder correr de forma não lesiva e ainda, né, poupando energia. Ou seja, né, com mais desempenho. Além disso, no nosso Instagram sai um Reels também com uma dica super legal. A causa do estômago ficar embrulhado após a corrida. Então, você que aí já sentiu um mal-estar durante ou depois da corrida, esse vídeo te explica a razão e te dá dicas, tá bom? tá lá no nosso Instagram. Além disso, sai um Reels lindo, maravilhoso sobre a nossa participação na BSB City. Depois dá uma olhada lá e comenta se você esteve lá ou se você quer ir nessa prova com a gente, tá bom? Vamos falar agora, Guga, do Corrida Perfeita nas provas? Eita! Vamos lá! Tem muita prova, muita coisa legal. É a hora. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que a gente está super orgulhoso, toda a comunidade do Corrida Perfeita está super orgulhosa de todos os atletas que participaram de todas as provas, foram muitas, muitas provas em todo o Brasil, provas no exterior e muita gente participando da BSB City, muita gente participando da meia de Sampa, então a gente quer dar os parabéns de uma forma geral para todos, porque não conseguimos colocar todos aqui e estamos fazendo um esforço para fazer várias postagens de Meda ao Monday lá no Instagram. Então, se você não foi mencionado aqui, dá uma olhada lá no Instagram que a gente está colocando as fotos, combinado? Guga, sabe quem esteve nessas provas? Vamos começar com as provas em geral, deixar a meia de Sampa e a BSB City para o final? Vamos ver o que rolou aí no Brasil? Quem esteve fazendo a Ultratrail Caminhos de Minas, de Jacutinga à Borda da Mata, correndo 67 quilômetros, sabe quem foi? A Vizinha. O Elton Ribeiro, nosso bariátrico maratonista. Parabéns, Elton, foi o segundo lugar na categoria 19º geral. O Elton, gente, ele é um ex-obeso, ex-bariátrico, ele conta sua história aqui em vídeos no nosso canal, vamos deixar o link aqui no card, no YouTube. e o Elton é um sucesso, já está fazendo ultramaratona, sendo que ele nem corria. Olha que sucesso, que superação, né? Parabéns, Elton. Inspirador, Elton, né, cara? E um exemplo de humildade, cara, muito legal o jeito que ele leva, carrega as pessoas junto com ele. Eu tenho alunos dentro do personal que treinam junto, né, que treinam junto com ele e é sempre legal ouvir as histórias do Elton, porque o Elton, cara, é sensacional, cara, é muito bacana quem não segue ele no Instagram, até falo pra seguir, porque essa dosezinha de motivação, ele sempre fala, e ele até explica um pouquinho disso, ele gosta de falar da diferença entre motivação e disciplina, o Elton, cara, sensacional, cara, parabéns aí, Elton, muito legal ver as suas conquistas, meu parceiro. Parabéns novamente, Elton. Também teve a Leila, Danieli, completando pela primeira vez os seus 10 quilômetros na meia de Cabo Frio, parabéns, Leila. Então a gente não mostra aqui só os pódios, tem que mostrar essa galera que está fazendo 10 quilômetros pela primeira vez, arrasando no 5KM, é isso mesmo, Leila, continue assim, que a gente está super orgulhoso de você. Teve a Mônica Martins Castilho, fazendo também 10KM na meia maratona de Jurerê, lá em Floripa. Parabéns pelo quarto lugar na categoria, Leila, prova aí que não tem essa não, corrida é para qualquer idade, para todas as categorias, meus parabéns, Leila. Muito legal. Leila não, a Mônica, a Mônica, perdão. Teve a Glaucikele Bernabé, que ela fez, correu 5KM na Uprise Brasil Challenge em Domingos Martins no Espírito Santo. Parabéns também, Glaucikele, pela sua estreia na Trail Run, muito bom. Está vendo, Guga, como é que a gente está rodando o Brasil inteiro? Já teve Floripa, teve Cabo Frinho, agora o Espírito Santo no interior de mim. E tudo que é tipo de prova também, né, Rosal? A gente fez a BSB, que é uma prova rápida, né, e aí a prova dessa moça, que é uma prova que provavelmente, como tem um up aí no meio, provavelmente é uma prova de subida, né? Então, tem pra tudo gosto, né? Tem prova curta, tem prova longa, tem prova de subida, tem prova de descida, corrida perfeita é pra quem quiser correr. É verdade. E falando em prova de Trail, também teve o Fabiano Moreira, que ele correu a Corrida Trail M3 em Pinheiral, ali no Rio de Janeiro. Parabéns, Fabiano, pelo primeiro lugar na categoria e quarto geral. Fabiano, tá bruto, hein? O Fabiano é meu aluno do... Eu tenho que falar que o Fabiano é meu aluno do personal. É, o Fabiano é meu aluno do personal. É, o Fabiano é meu aluno do personal. Isso mesmo, Está treinando para a Maratona Monumental, está treinando para chegar aqui nos 42. Toda semana eu tenho que negociar com ele, porque ele quer fazer uma prova todo fim de semana, essa figura aí, uma gente finíssima e muito dedicada aí dentro dos treinos. O Fabiano é fera. Parabéns, Fabiano, e parabéns para você também, Guga, porque o primeiro lugar é resultado de um trabalho em conjunto, né? É, exatamente. Tivemos também aqui outro também de pódio também, o Flávio Costa dos Santos. Ele fez a corrida Circuito RJ Zona Oeste no Rio de Janeiro. Parabéns, Flávio, pelo segundo lugar na categoria e com um tempasso no 5KM 1744. Parabéns, viu, Flávio? Desculpa, Rosal, eu tenho que falar que o Flávio é meu aluno também. Ah, e a marmelada. O que é isso? Que seleção que é essa, gente? É, a minha seleção está toda aí. Então, os caras estão puxando a minha sardinha aí para cima e o Flávio também é meu aluno. Mega dedicado. Os caras bibliotecários, meu. Os caras, gente finérmica, muito dedicado ao treino. Sangue bom para caramba. Olha, que legal, hein? Mas, Guga, então, eu vou cortar um pouco da sua asinha porque eu esqueci de mencionar que o Elton é aluno do nosso treinador Marcos, também está ligado comigo. Tá bom? E teve também mais um, inclusive, que treina com o Marcos, também, que é o Gustavo Benvenuti, que foi o meu aluno. Não, 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 não. O Gustavo é meu aluno também. Ah, também, impossível. Eu achava que era do Marcos também. Olha, gente, está tendo algum problema aí nessa seleção, que estão privilegiando os alunos do Guga? A gente vai apurar, tá? Acho que foi porque eu vinha e falaram, não, vamos colocar os alunos do Gustavo hoje para aparecer aqui. Olha, é isso, justamente no dia que você participa, hein, Guga? Então, o Gustavo Benvenuti, o nosso beterraba, correu 42 km na Maratona de Santa Cruz do Sul. Parabéns pelo primeiro lugar na faixa etária. Também arrasou. Esse daí está sempre no pódio também. Vamos, então, para a meia de estampa? Falar de meia de estampa? Aqui tivemos um destaque muito lindo. Alana Fiaz, 5KM. Parabéns, Lana. Alana, vocês em breve verão a história dela aqui no YouTube e no podcast também. Ela parou de correr, ela teve filho, teve uma série de desafios e ela finalmente retornou às provas correndo esse 5KM, que não é só uma corrida, gente, é uma superação na vida dela. Meus parabéns, Lana. Estamos super orgulhosos de você, da sua história, da sua garra. Parabéns por esse 5KM, que a gente sabe o quanto essa medalha pesou aí, viu? Teve também, gente, o Maicon correndo 21KM na meia de estampa, aí com a camisa do CP, representando a gente. Teve o Gustavo Barbosa também nos 21KM, com um tempasso, de 1,32 e 13. Parabéns, Gustavo, também. É seu aluno também, Guga? Não, não, o Gustavo não é meu aluno, não. Eu realmente não sei se o Gustavo não mencionou na mensagem dele se ele é aluno do personal ou se ele é do essencial. Mas, de qualquer forma, parabéns, Gustavo Barbosa, pelo seu tempasso de 1,32. E parabéns também para os outros que correram a meia de sampa, que, como eu disse, não conseguimos mencionar todos no vídeo, mas no meio da Almonda ele está lá no Instagram, combinado? BSBCIT. Vamos falar de BSBCIT. Pelotão do Guga todo está de destaque aqui, né? Do Guga e do Andrei, né? O Anderson Brito. Agora, esse é aluno do Marcos, né, Guga? Esse é aluno do Marcos, é. Correu os 21. Todo mundo correu 21KM porque a BSBCIT é somente 21KM. Isso, só meia maratona é a única distância. O Anderson Brito, que é aluno do Marcos, fez bonito também. Aí, na foto, teve a foto da nossa tenda aí no fundo da imagem dele, né? Ficou bonitona, hein? Teve o Elcio. É, ficou linda a nossa tenda, né? O nosso pós-prova. Foi chique demais, né, Guga? Teve o Elcio Cardoso também. Parabéns para o Elcio. Parabéns para o Humberto, que bateu o RP também. Parabéns também. O Humberto correu junto comigo no I40. No seu pelote? É, correu junto comigo do meu lado o tempo todo. Esse aí ficou cafungando no meu ombro o tempo todo aqui. Eu, bora, rapaz, bora, e veio correndo comigo o tempo inteiro. Demais, demais. Teve também Amadeu, Alves, Renilson Dias, César Teixeira aí na foto com o André Ascar, que puxou o pelote desse sub-2 horas também. Parabéns a todos também. E aqui também, para puxar mais o saco um pouco do Gustavo Guedes, tem a foto dele, gente. Quem está aí no YouTube vai ver a foto do Guga aí com o filhinho dele na linha de chegada. Maravilhosa foto. Fotão, hein, Guga? Ficou legal, né, cara? Parabéns para o Guedes. Mais uma para o quadro aqui. Só tem quadro bonito, esse menino bonito. O povo fala que ele é minha cara. Meu Deus do céu. Esse menino é bonito demais para ser minha cara. Está doido? Ah, é a cara da mãe, né? A gente já sabe disso. Só para deixar o pai é quem cria, né? Isso mesmo. Teve também o Tiago, gente. A gente não pode deixar de mencionar o Tiago, nosso CEO aqui do Corrida Perfeita, também fez bonito aí nos 21K. Parabéns, viu, Tiago? Então, gente, os demais também estão sendo, como eu disse, mencionados lá no Medal Monday no Instagram. Então, corre lá também para você deixar o seu like e o seu comentário para a gente, combinado? Esse resumão já foi inspirador por excelência, porque tivemos tantas provas maravilhosas no final de semana, tantas boas notícias, exceto a questão do Danielzinho na Maratona de Nova York, mas que a gente sabe que em nada vai comprometer o desempenho dele no futuro e a gente está certo das brilhantes medalhas que ele vai trazer para nós no futuro. Então, estamos aqui muito felizes, muito alto astral, deixando esse resumão aí para você passar a semana em boas vibrações, em bons treinos. Tem algum recado, Guga? Ah, eu queria falar, Rosalda, eu acho que não deu tempo, né, Rosalda, de falar, mas assim, a gente teve alunos também correndo em Nova York, né? Então, eles não mandaram fotos ainda, até estava falando com alguns aqui, mas teve a Kay Montanari, que é uma aluna minha do personal que correu em Nova York, teve o Maurício Hércules, que também é um aluno meu que correu em Nova York, teve o Marco Libarino, que, cara, é um cara do essencial, mega dedicado, ele participa das aulas ao vivo, então, eu queria fazer uma menção honrosa aqui, até vi uma postagem dele hoje no Instagram, que também correu em Nova York, foi por isso que eu falei que também tinha muita notícia boa, né? E eu acho que não teve tempo dessa galera postar, sei lá, alguma coisa para aparecer aqui junto com a gente, né? Então, eu queria fazer uma menção honrosa a essa galera, que o Corrida Perfeita também esteve representado na Maratona de Nova York e é muito legal poder saber que a gente está em, não só no Brasil inteiro, mas no mundo todo, né? Isso mesmo, nossa, a gente ficou super orgulhoso desses resultados, tanto de pessoas que não correram essas provas, correram outras, outras provas menores, outras provas até grandes também, meia-maratonas, por exemplo, essa de Jurerê, lá em Florianópolis, é uma prova grande, mas não deu tempo da gente mencionar tudo, gente, então, assim, a gente fica super, super feliz de ver o resultado de vocês e vendo que a corrida, né? Não é só uma corrida, ela está sendo, né? Uma válvula, assim, de escape para uma rotina estressante, para um dia a dia cansativo, então, para uma qualidade de vida e saúde, que é o que nos interessa. Então, parabéns a vocês que fizeram RPs, a vocês que atingiram objetivos e vocês que ainda estão na busca, porque a corrida é isso, gente, a corrida perfeita é isso, é uma busca, ela não é um ponto final, como o nosso coach André Ascar sempre ressalta, tá bom? Então, tenha um ótimo final, um ótimo início de semana, né, com os treinos em dia, planilha verdinha, e vamos esperar no próximo final de semana os seus resultados aí nas próximas provas, combinado? Deixe aqui o seu comentário e curte o vídeo e compartilha, tá bom? Boa! Bom final de semana, não, boa semana, gente, bons treinos, tchau, tchau! Boa semana, galera, valeu! Beijão, pessoal, até a próxima! Tchau, tchau!